Sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhorar a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades, e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que tem as suas vidas resolvidas, ou tem pelo menos encontrado esperança a partir da oração. E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, a oração é isso, e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar.